Neste soneto, meu amor, eu digo um pouco a moda de Tomás Gonzaga que muita coisa bela o verso indaga e muitos poucos versos eu consigo igual a fonte escassa no deserto a minha emoção é muita, a forma pouca se o verso errado sempre vem em minha boca só no meu peito vive o verso certo